Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma opção de make super linda pra vocês que tinham deixado os comentários dizendo que uma paleta de cores básicas a gente não tem opções Como não, gente? Então essa paletinha que eu mostrei pra vocês no vídeo de make da Vult vou deixar aqui o link pra vocês, pra vocês verem Primeira opção de make desta paleta é a Mystery da Vult A primeira maquiagem eu fiz pra vocês nesse tom de berinjela que tem aqui, né? Nesse aqui Hoje eu usei esse verde Pra vocês que disseram, eu vou usar verde onde? Gente, o verde vai ser super moda agora no inverno É hora de vocês esbanjarem, fazer um olho todo verde, um esfumado todo verde ou assim nesse degradê que nem eu trouxe pra vocês hoje Eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante essa make e compartilhem com suas amigas que paleta básica não tem opção de make Tem sim, não se deixem enganar Tá? Então vamos lá ver como é que eu fiz essa make É muito rápido, fácil e vocês vão adorar Vamos lá? Vamos lá ver como é que eu fiz essa make Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto